Fim de ano chegando e muita gente viajando. Só neste mês, mais de 17 milhões de pessoas devem passar pelos aeroportos brasileiros, 8% a mais que no mesmo período do ano passado. E para garantir que essa movimentação ocorra sem problemas, 12 aeroportos do país vão ter a fiscalização intensificada. A ação faz parte da Operação Fim de Ano, anunciada pela Secretaria de Aviação Civil, que vai até 14 de janeiro. Luana e Amanda já estão fazendo as malas para viajar e passar as festas de fim de ano com a família, em Natal, no Rio Grande do Norte. Vou encontrar minha família, muito gostoso lá, a gente toma bastante sol, vai para a praia, muito bom. Estou empolgada, quero descansar, porque esse ano foi um pouco corrido e lá, bem fácil, familiar, é um ambiente bem familiar, então dá para dar uma descansada boa. As irmãs, que sempre costumam viajar e já colecionam lembranças de todas as cidades que visitam, têm dicas para evitar problemas na hora do embarque. Toda vez a gente tenta se prevenir, fazendo check-in em casa, já na internet, para não ter que ficar enfrentando muita fila em aeroporto. E chegando mais cedo mesmo, eles falam para chegar com uma hora de antecedência, a gente chega uma hora e meia, para evitar qualquer tipo de imprevisto. Entre dezembro e janeiro, quase 26 milhões de passageiros devem passar pelos 63 aeroportos administrados pela Infraero em todo o país. O número é mais de 10% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. E a fiscalização da ANAC vai ser intensificada em 12 aeroportos do país, o dobro do ano passado. A operação fim de ano vai ter quase 300 servidores trabalhando para prestar informações aos passageiros. A ANAC estará fortalecida em número de pessoas, de fiscais, nos principais aeroportos. Já haveram 290 pessoas a mais nos aeroportos, e com isso nós vamos adequar o atendimento ao usuário e esclarecer e resolver possíveis conflitos que aconteçam. Então a ideia é que estejamos mais presentes para que possamos atender adequadamente a população. As empresas aéreas apresentaram planos de contingência e se comprometeram a reservar aeronaves extras durante todo o período, antecipar as manutenções e reforçar as equipes de atendimento aos passageiros e de check-in. Além disso, elas assumiram um compromisso de não praticar o chamado overbooking, quando a empresa vende um número maior de passagens do que a capacidade da aeronave. Em condições normais, pretendemos ter zero de overbooking. Zero. Queremos deixar ninguém no chão, não. Queremos que todo mundo voe. No ano passado, quando foi realizada a operação fim de ano, o número de cancelamentos de voos registrado foi de 3,5%, menor do que a estimativa inicial, que era de 5%. O mesmo aconteceu com os atrasos. A previsão era de 15% e fechou o período em 13%. Outra opção para ajudar os viajantes nessa época de fim de ano é o guia do passageiro. Uma parte do manual detalha o limite de peso da bagagem, a confirmação do check-in e o atendimento aos passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, por exemplo. Outro trecho traz as normas a serem seguidas dentro do avião. O guia tem também os números de telefone e sites dos órgãos governamentais e das companhias aéreas. E durante uma visita de inspeção às obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Brasília, o ministro-chefe da Secretaria de Aversão Civil afirmou que o cronograma está em dia e que em breve o aeroporto deve se tornar um ponto de concentração dos voos da América Latina. Essa obra aqui é uma obra fundamental. Esse aeroporto vai para uma capacidade de 41 milhões de passageiros no futuro, terá 21 milhões de capacidade durante a Copa do Mundo. E nós já estamos vendo algumas intervenções que eles já estão fazendo e algumas estarão prontas para a Copa da Confederação para aumentar a qualidade dos passageiros, que vai ser uma sala VIP muito grande, a maior sala VIP do país, que vai ser executada e estará pronta para a Copa das Confederações e um novo estacionamento também para aumentar a qualidade do serviço prestado ao passageiro. Com a aproximação do período de chuva no país, um plano foi lançado para atender moradores que vivem em áreas de risco e podem sofrer com desastres naturais. O foco da ação será nas regiões sul e sudeste. O governo investiu este ano R$ 7,7 bilhões para agir de modo preventivo e minimizar os danos decorrentes dos desastres naturais provocados pelas chuvas em todo o país. Nesses dois meses, já foram treinados cerca de 2 mil moradores de sete municípios localizados nas regiões sul e sudeste, onde são registrados maiores desastres naturais, já visando o período chuvoso, que ocorre a partir de agora e vai até o final de fevereiro. Além de treinamentos de moradores de áreas de riscos, estão sendo treinados também agentes da defesa civil. O país já está preparado para enfrentar as próximas chuvas. Estamos criando os escritórios regionais de acompanhamento, sobretudo no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. O escritório do Rio vai receber a Força Nacional de Emergência já amanhã, quinta-feira, e na próxima semana, Belo Horizonte, para que a gente possa ter técnicos profissionais para acompanhar na ocorrência de eventos extremos, eles estarem em campo, para poder passar as informações à Brasília, para poder orientar as autoridades estaduais e para que as medidas e as providências sejam tomadas a tempo e a hora. Já começam nesta semana os trabalhos de prevenção contra os desastres naturais. Eles são coordenados pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Cerca de 100 especialistas de diversos segmentos trabalham 24 horas por dia, de domingo a domingo, no mapeamento e monitoramento de áreas de riscos em todo o país. A ideia é emitir sinal de alerta à população e agir de forma rápida para salvar vidas em casos de desastres naturais. Já tínhamos um trabalho bastante intenso em parceria com a Defesa Civil, com o Ministério da Defesa, de preparação de materiais, kits, insumos e de mobilização e orientação das secretarias municipais de saúde e das secretarias estaduais de saúde nas situações de desastres. E desde 2011, com a criação, inclusive formalizada por decreto da Presidenta, se estabeleceu toda uma regra de acionamento das forças da área da saúde em situações de desastres, de risco sanitário, protocolo de acionamento, quais são os critérios de acionamento, entre eles uma grande cooperação com os estados e com os municípios, com as secretarias estaduais e municipais, com o protocolo de acionamento, e com o recrutamento de profissionais especializados nas secretarias estaduais e municipais e também de profissionais voluntários que permanentemente são cadastrados e capacitados. É, e enquanto o período chuvoso se aproxima em algumas partes do país, o semiárido brasileiro enfrenta uma seca que é considerada a maior dos últimos 40 anos. E para auxiliar os moradores dessa região, foi anunciada uma ajuda de 400 milhões de reais por meio de uma linha de crédito emergencial. Os recursos vão estar disponíveis até 28 de fevereiro. Os municípios atingidos pela seca, considerada a maior dos últimos 40 anos, vão receber mais 400 milhões de reais pela linha de crédito emergencial. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto pela ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman. Esse é um crédito que tem aplicação ampla e pela gravidade da situação do Nordeste, a presidenta determinou que isso já fosse colocado à disposição do Banco do Nordeste para não ter prejuízo ou não ter solução de continuidade dos empréstimos que eles estão fazendo. Os agricultores familiares têm limite de crédito de 12 mil reais, com juros de 1% ao ano e prazo de pagamento de 10 anos, com 3% de carência. Para os agricultores não familiares, setores da indústria, comércio e serviços, o limite é de 100 mil reais, com juros de 3,5% ao ano. Desde abril, este é o terceiro anúncio de liberação de crédito emergencial para os municípios atingidos pela seca. No total, os recursos somam 1 bilhão e 900 milhões de reais. Mais de 1.300 municípios foram atingidos pela seca em 2012. Entre as medidas do governo federal para beneficiar os municípios do semiárido, já foram anunciados também o pagamento de duas parcelas extras do Garantia Safra, que passou de R$ 680 para R$ 952, além do pagamento do Bolsa Estiagem, que totalizou R$ 560. Além disso, foram entregues mais de 110 mil cisternas para garantir o abastecimento de água e mais de mil municípios foram atendidos por carros-pipa. A presidenta Dilma Rousseff esteve esta semana em viagem oficial à Europa. Na França, ela e o presidente francês, François Hollande, defenderam um compromisso com o crescimento econômico e a geração de emprego como forma de combater a crise. No encontro com empresários, a presidenta Dilma afirmou que o governo quer aqui no Brasil um ambiente amigável para atrair e fortalecer investimentos privados em áreas de logística. A presidenta também confirmou que o governo pretende construir cerca de 800 aeroportos regionais em todo o país. O último dia da visita oficial à França da presidenta Dilma Rousseff foi marcado por encontros com empresários. Na Assembleia da União Internacional de Ferrovias, a presidenta tratou do plano para construir 10 mil quilômetros de rede ferroviária. Para Dilma, um país continental como o Brasil não pode se dar ao luxo de fazer o transporte de cargas apenas por rodovias. Para o transporte de passageiros, Dilma noticiou a construção de metrôs em cinco capitais brasileiras e o leilão da primeira etapa do trem de alta velocidade. Nós estamos lançando a licitação para a escolha da tecnologia do trem de alta velocidade que vai ligar as duas maiores regiões produtoras, tanto de manufaturas, quanto os maiores PIBs do Brasil, que é São Paulo e Rio. Durante o seminário empresarial Desafios e Oportunidades de uma Parceria Estratégica, a presidenta comentou medidas a serem tomadas para o setor aeroviário e afirmou que deverão ser implantados por volta de 800 aeroportos regionais e que outros de grande porte serão licitados. Dilma também enumerou os investimentos feitos em infraestrutura e logística, educação e na área social do Brasil. Aliado à redução do custo de produção, o Brasil quer criar um ambiente favorável para que os empresários se interessem pelo mercado nacional. Nós temos de ter a certeza que a cooperação é um dos mecanismos pelos quais nós sairemos da crise. Maior cooperação econômica, maior comércio, maior aproveitamento de nossas oportunidades de investimento. O Brasil tem um verdadeiro mantra. É que crescimento se faz com criação de empregos, distribuição de renda, porque isso é absolutamente essencial. Após os encontros, Dilma Rousseff foi homenageada em cerimônia de boas-vindas a Paris, no Hotel de Ville, sede do governo municipal desde 1357. O prefeito Bertrand Delanoet recebeu a presidenta. No Hotel de Ville, que tem estampados no teto os valores da Revolução Francesa, o prefeito de Paris destacou o diálogo, o progresso e o respeito, defendidos pelo Brasil e pela França. Já Dilma Rousseff, a presidenta do Brasil, falou sobre justiça social. A presidenta Dilma ainda se reuniu com o presidente do Senado francês, Jean-Pierre Bell, no Palácio de Luxemburgo, no centro de Paris. Na sequência, Dilma Rousseff seguiu para a Rússia. No encontro com o primeiro-ministro, Dmitry Medvedev, em Moscou, temas relacionados à parceria estratégica entre os dois países. No encerramento da visita oficial à Rússia, uma reunião com o presidente Vladimir Putin. No encontro, foram assinados acordos de cooperação entre os dois países, nas áreas de educação, militar e tecnologia. Harmonia nos atos de cooperação assinados entre os dois países. A Rússia quer participar do programa Ciências Sem Fronteiras, que leva estudantes brasileiros para as melhores universidades do mundo. E no setor militar, outra novidade. Em janeiro do ano que vem, uma missão brasileira virá a Moscou estudar o sistema antiaéreo russo, que protege a nação contra ataques inimigos. A sintonia entre Brasil e Rússia inclui também temas da agenda internacional. Ambos os países concordam que a melhor forma de enfrentar a crise econômica é gerar empregos. Defendem ainda a reforma do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e das Nações Unidas. Além da entrada do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Outro entendimento diz respeito ao conflito na Síria. O presidente Putin disse não acreditar de maneira alguma que haja a solução militar possível para o conflito. O que o Brasil acha? Acha que não existe solução militar para o conflito sírio. Solução militar significa o seguinte. Há uma solução que implique em deslocamento de tropas e que resolva e estabilize a região. O que tem acontecido é que há e ocorrem intervenções militares que ao invés de estabilizar, criam mais impasses, criam conflitos que duram uma, vamos dizer, que não acabam mais, que duram uma infinitude. Então é uma situação que eu lamento se está agravando. Mas antes do encontro com Vladimir Putin, a presidenta Dilma Rousseff seguiu uma tradição. Colocou flores no túmulo do soldado desconhecido no Kremlin, a sede do governo russo. Da política para a economia. Dilma Rousseff também participou do encerramento deste fórum empresarial. Pediu mais investimentos no Brasil, no setor energético e em obras ligadas. A Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Ainda na Rússia, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a medida provisória que trata da divisão dos royalties do petróleo para a União, Estados e Municípios. Para Dilma, é preciso garantir 100% dos recursos do pré-sal para a educação. Eu acho muito importante que nós tenhamos um compromisso com a educação no Brasil. Nós vamos ser um país desenvolvido plenamente quando nós tivermos uma educação de qualidade para todos. Para isso a gente precisa de recursos. O recurso do petróleo é um recurso finito. É um recurso que não é renovável. Portanto, tudo que nós ganharmos do petróleo, nós temos de deixar para a riqueza mais permanente. E qual é a riqueza mais permanente? É a educação que cada um carrega. Mais de 130 milhões de reais vão ser investidos na ampliação do programa Brasil Carinhoso. A meta é beneficiar quase 3 milhões de crianças e jovens. Nesta semana, famílias com crianças de 7 a 15 anos começaram a receber a complementação de renda. O Deilde está desempregada e tem 4 filhos com idades entre 7 e 16 anos que moram com ela neste barraco. O sustento dos filhos é garantido pelo benefício de 300 reais do Bolsa Família e do programa Brasil Carinhoso. O Deilde pensou que iria perder o dinheiro do Brasil Carinhoso porque os gêmeos Ana, Júlia e Tiago estão completando 7 anos neste mês. Mas como o governo ampliou a idade das crianças que podem receber o benefício para até 15 anos, a dona de casa se sentiu aliviada. Ajudou muito que recebe informe, tênis, meia, caderno, lápis, caneta, muita coisa, né? Aí ajudou muita coisa mesmo. Agora estou tranquila, né? O Brasil Carinhoso é pago no cartão do Bolsa Família e a família. A gente já sabe as famílias que têm crianças entre 7 e 15 anos. Só lembrando, o Brasil Carinhoso beneficiou a partir de junho famílias que tinham crianças entre 0 e 6 anos e agora com a ampliação chega a famílias que têm crianças de 7 a 15 anos. A expansão da idade do Brasil Carinhoso vai beneficiar mais de 8 milhões de crianças de até 15 anos e a complementação do benefício alcançará um total de 16 milhões e 400 mil brasileiros. Esse eu acho que foi o grande benefício que o Brasil Carinhoso trouxe, que é tirar essas famílias da pobreza. Agora temos que continuar trabalhando, levar a qualificação profissional para as famílias que querem melhorar seu emprego, que querem ter oportunidade nesse Brasil que cresce cheio de emprego, assistência técnica, apaporação no campo, escola em tempo integral, que é uma meta da presidenta Dilma, e continuar avançando na área de educação para garantir um futuro para as nossas crianças. A concessionária de energia elétrica Panambi, no Rio Grande do Sul, foi a vencedora do índice Aneel de Satisfação do Consumidor. Ela foi a melhor avaliada entre os quase 20 mil consumidores sobre a prestação dos serviços de energia elétrica. A companhia energética fica no município gaúcho de Panambi, com menos de 30 mil habitantes. O que a gente faz é ser pequena concessionária e estar diretamente relacionado com o consumidor. Nós temos uma relação muito próxima, uma vez com menos de 30 mil consumidores, o dia a dia entre o fornecimento de energia e os serviços decorrentes dela e a concessionária são muito próximos. A relação que se estabelece, ela é quase uma relação interpessoal entre a concessionária e o consumidor. O prêmio Índice Aneel de Satisfação foi instituído há 12 anos, com o objetivo de estimular a competitividade entre as concessionárias de energia, para que elas possam oferecer serviços de qualidade ao consumidor. O que a Aneel faz é prospectar qual é o grau de satisfação dos consumidores. Se eles estão satisfeitos, se eles não estão satisfeitos e quais são os pontos de insatisfação. Com base nisso, então, cabe às distribuidoras providenciar ações que realmente busquem melhorar a satisfação dos seus consumidores. Esse é o propósito do trabalho. Com a proximidade das festas de fim de ano e as férias de verão, aumentam os índices de acidentes de trânsito, segundo a Polícia Rodoviária Federal. De janeiro a novembro de 2010, por exemplo, a média mensal foi de 500 acidentes envolvendo motoristas alcoolizados nas rodovias. Em dezembro do mesmo ano, o número aumentou quase 22%. Por isso, foi lançada uma operação para reduzir esses índices. Leandro tem 23 anos e sofreu um acidente de carro. Quebrou a perna e está internado. Ele assume que foi vítima da própria imprudência. Eu bebi, desbebi da alcoola, acabei dirigindo, acabei perdendo o controle do carro, capotei, me acidentei. De março de 2011 até fevereiro desse ano, foram registradas mais de 8.500 mortes por acidentes de trânsito em rodovias federais. De acordo com o Ministério das Cidades, foram mais de 191 mil acidentes. E a Polícia Rodoviária Federal aponta que quase 28 mil motoristas foram pegos embriagados. E para diminuir as ocorrências que acontecem com as festas de fim de ano e início das férias, foi lançada nesta quinta-feira a segunda edição da Operação Rodovida. A ideia é reduzir tanto o número de acidentes quanto a gravidade deles. Para isso, estão previstas ações integradas. Essa é uma ação que envolve uma grande integração. Uma integração das Polícias Rodoviária Federal, das Polícias Estaduais, do Ministério das Cidades com órgãos dos municípios, do Ministério dos Transportes com órgãos estaduais e municipais. É uma grande ação, onde a sociedade também tem um papel muito importante. Nós temos que conscientizar as pessoas para que não bebam, para que dirijam dentro das regras. Não podemos ter tantos mortos, tantos jovens, tantas famílias destruídas nesse período. A operação será realizada de 15 de dezembro a 13 de fevereiro do próximo ano, depois do Carnaval. Entre as medidas adotadas estão as tradicionais blitzes. Elas serão realizadas em 100 pontos, que são considerados críticos. 40 a mais do que no último ano. A fiscalização vai focar nos motoristas que dirigem alcoolizados, nos motociclistas e também no excesso de velocidade. Durante o lançamento da campanha, o Ministro das Cidades entregou à Associação dos Detrans um milhão de bafômetros educativos. Para Agnaldo Ribeiro, a conscientização é fundamental. A fiscalização, a educação e a imobilização, na verdade, tem um fim, que é mudar a postura das pessoas. É fazer com que nós tenhamos respeito primeiro a nós e ao próximo. Já o Ministério da Saúde vai intensificar o projeto Vida no Trânsito, que unifica as informações sobre acidentes no trânsito. De maneira que a gente possa ter, os gestores, tanto o governo federal, governos estaduais e prefeituras, uma base de informação importante para, além dessas ações destinadas a toda a população, realizar intervenções localizadas. O Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, ressaltou que o principal motivo de acidentes nas estradas não é a condição das rodovias, mas sim a imprudência dos motoristas. Nós temos hoje a convicção e as estatísticas assim demonstram de que grande parte dos acidentes está associada à ingestão de álcool e direção, às ultrapassagens em momentos inadequados, indevidos, e também ao excesso de velocidade. Obedecer ou não obedecer o que diz uma sinalização horizontal quanto à ultrapassagem significa chegar ao seu destino inteiro e em paz ou passar a fazer parte de uma estatística triste, que é a estatística dos acidentes de trânsito, que tanto nos sensibilizam e queremos ver se reduzir. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!